Item de número 18, processo número 48500-005972-2761 Complementação da deliberação da diretoria na sétima reunião pública ordinária, realizada no dia 5 de março de 2013 Referente à metodologia e aos procedimentos a serem aplicados ao processo de definição da estrutura tarifária Organização geral e prazo para execução dos processos relativos ao primeiro ciclo de revisões tarifárias periódicas Das permissionárias de serviço público de distribuição de energia elétrica Relator, diretor Romeu Donizete Fofino Resolução normativa 537 de março de 2013 aprovou os submódulos 8.1, 8.3 e 10.3 Os procedimentos de regulação tarifária, as quais definem conceitos gerais, as metodologias aplicáveis Procedimentos gerais a serem aplicados ao processo de definição da estrutura tarifária e a organização geral E os prazos para execução do processo relativo ao primeiro ciclo de revisão tarifária periódica das permissionárias de serviço público de distribuição de energia elétrica Esse regulamento foi objeto de audiência pública 019-2011 e 027-2012 e também de discussões com as partes interessadas Sem sua deliberação, entretanto, não foi incluído no dispositivo do voto a parte pertinente às alterações necessárias aos módulos 2, 6 e 7 Procedimento de distribuição de energia elétrica do sistema elétrico nacional Prodício, bem como o submódulo 7.3 do Proret É o voto, desculpa, é o relatório Procuradoria Aqui é só uma complementação da discussão anterior, cujos temas na verdade já foram debatidos Então as manifestações da Procuradoria são as mesmas do momento da deliberação do assunto Então trata-se de complementação da deliberação da diretoria da sétima reunião pública ordinária Para explicitar alterações normativas já submetidas à audiência pública e também já examinadas por essa diretoria Por ocasião da definição do regulamento pertinente ao primeiro ciclo de revisão tarifária periódica das permissionárias Dessa forma, no mérito, o conteúdo das alterações já foi discutido e definido pela ANEL Restando tão somente aprovar as necessárias adequações da regulamentação vigente Sobre tarifas de aplicação, planejamento e expansão do sistema de distribuição, informações requeridas e obrigações e cálculo da perda na distribuição Então com base no exposto e no que consta do processo, voto por aprovar A resolução normativa em anexo que altera os modos 2, 6 e 7 do Prodiste e 7.3 do Prodiste Então proclamo que a diretoria decidiu por aprovar a resolução normativa que altera os modos 2, 6 e 7 do Prodiste e o 7.3 do Prodiste Eu só vou fazer uma observação, para que não haja maiores confusões Que não se está alterando nada na metodologia tarifária, de revisão tarifária periódica das permissionárias Apenas está se incorporando a metodologia aprovada na nossa resolução lá do Prodiste Então somente isso É verdade Importante esse esclarecimento É exatamente isso Como dito pelo doutor André Aqui só cuida de incorporar naquela formato lá do Prodiste e Proret Algo que já foi deliberado e aprovado por nós Próximo item Item de número 19